É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje, paz e luz pra você, que o nosso Deus abençoe sua vida, sua família, seu dia, rica e abundantemente, em nome de Jesus. A palavra-chave desta madrugada, dentro desse jejum forte que nós estamos fazendo, jejum de 40 dias e 40 noites, rumo à sexta-feira da paixão no Monte Manaim, a palavra-chave é troca. O que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você? Ele trocou a sua vida pela nossa vida. Ele trocou a sua liberdade pela nossa condenação. Ele trocou a sua saúde pela nossa enfermidade. Ele trocou tudo de belo, de glorioso, de poderoso, que era por direito Ele viver e desfrutar nesta terra como filho do Deus vivo, pelas mazelas da nossa vida, pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado. Ele levou sobre si tudo o que não prestava e não glorificava a Deus, que era pra estar sobre a nossa vida. Ele levou sobre si na intenção de dar a sua vida, a sua saúde, a sua santidade, a sua legitimidade, a sua potente ação de cura, de libertação, a cada um de nós que cremos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele. É muito forte e poderoso entender que a obra da Sexta-feira da Paixão foi uma grande troca. Ele escolheu as maldições que estavam sobre a nossa vida para conquistar a benção de uma vida nova para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, conquistou com preço altíssimo, impagável, preço de sangue inocente, puro, perfeito, que só Ele tinha pra dar. Ele comprou a nossa redenção, a purificação dos nossos pecados. Ele encheu a cruz de todas as doenças que Ele puxou sobre o corpo dEle, sobre a vida dEle e sofreu todas de uma só vez ali. Doenças emocionais, doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças na alma, doenças espirituais, doenças terríveis como o vício. Uma pessoa viciada, uma pessoa doente, está caminhando de maneira acelerada para a morte e que, por estar dominada pelo vício, ela acaba adoecendo os da família dela também que a ama. Não é verdade? Na cruz, Jesus deu esperança para todo aquele que nele crê. Conquistou uma vida nova para todo aquele que nele crê. Por isso que em João 3,16 é muito claro a mensagem da cruz, quando diz que Deus deu o Seu Filho unigênito, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu Filho unigênito. Jesus Cristo. Para que Ele deu? Para que todo aquele que em Jesus Cristo crer, não pereça, não sofra mais, mas em troca disso tenha a vida eterna. Ao invés de perecer e sofrer, porque esta é a condenação para a humanidade devido ao pecado, a morte, o preço do pecado é a morte. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz, então Ele trocou o nosso lugar, o lugar dEle pelo nosso. Ele falou, o que é meu por direito eu te dou, Filho de Deus agora você é, por minha causa, por causa do que eu fiz por você na cruz. Agora me dá a sua vida cheia de podridão, de sofrimento, de tudo que não presta e não provém de Deus, que eu vou pagar pelos seus pecados. Para zerar a sua vida e te dar a oportunidade de ser uma nova criatura, uma nova pessoa, a partir de mim. E o Seu nome agora não é mais o nome que você carrega, mas é um cristão. Seu nome agora é cristão. Existem duas etapas na vida de um verdadeiro cristão. É a primeira etapa da conversão, que é aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Não mais eu vivo, agora é Cristo quem vive em mim. Por quê? Porque uma vez que você se converte ao verdadeiro e genuíno cristianismo, que é baseado na obra da cruz vazia de nosso Senhor Jesus Cristo, você deixa de ser você a prioridade da sua vida e se torna um cristão. Ou seja, um pequeno Cristo. Cristo é o centro da minha vida, Cristo é o rumo da minha vida, Cristo é a minha vida. É Ele a palavra maior, Ele é a decisão dos passos que eu dou. Ele é o sentido da minha existência a partir de agora. Sou cristão. Essa é a primeira etapa, se tornar um cristão. A segunda etapa, que é a mais desafiadora. A primeira é vinde como estás, né? Que é a conversão. E a segunda é, não se conforme com esse mundo. Tenha sua mente transformada, para só então você compreender a grandeza da vontade de Deus para a sua vida. Quer te ver curado, quer te ver liberto, quer te ver com a vida transformada, quer te ver em outro nível de vida. Outro nível, é outra vida que Ele tem para você pela fé. De poder. Nada mais te subjulga. Você está acima de tudo, porque acima de você só há um que é Deus. Então a doença não te domina, o vício não te domina, o sofrimento não te domina, a miséria não te domina, nada te domina, só Deus. Por quê? Porque você passou para essa segunda etapa de definir a sua vida na fé. De não aceitar a palavra do mundo, que pode vir do médico, que pode vir do advogado, que pode vir do juiz, que pode vir de um filho, de um marido, de uma esposa, que pode vir de alguém ou de você mesmo. Quando você, pela fé, decide não ficar com a última palavra como a do homem e decide ficar com a última palavra que é a de Deus, você age a sua fé. Toma a sua cruz e segue o que Jesus te ordenou. Faz o que Jesus fez. Age como um verdadeiro cristão. Nós estamos num jejum muito forte e poderoso, mas muito forte. E esse jejum que você está fazendo, você vai entregar ele lá no Monte Manaim, na Sexta-feira da Paixão. O dia que você vai tomar posse da sua cura. O dia que você vai tomar posse da resposta de Deus na sua vida. O dia que você vai tomar posse da última palavra na sua vida, que não é de homem, é de Deus. É o dia da cura, é o dia do milagre, é o dia. A gente vê isso no Monte Manaim de uma forma muito clara. O que não acontece nem um dia do ano no Monte Manaim, acontece na Sexta-feira da Paixão. É uma explosão de fé, de cura, de milagres, da operação de Deus. Mas é claro, que dia pode ser comparado ao dia que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz e fez a troca. Trocou a minha vida pela vida dele. A sua vida pela vida dele. Qual que é a mensagem da cruz? A troca. Ele morreu para te dar vida. Ele foi desamparado por Deus para acolher você. Ele ficou doente na cruz para curar você. A mensagem da cruz é uma troca. E eu quero que você pense nisso. Eu ouvi o apóstolo dizer, em uma dessas madrugadas para trás, que nós vamos ao Monte Manaim levar a nossa cruz de sofrimento. Para trocar a nossa cruz de sofrimento por uma coroa de glória. Você já pensou nisso? Que coisa forte, hein? Que revelação, hein? Eu quero isso para a minha vida. Mas da minha vida respondo eu. Pela minha fé, pelas minhas decisões no mundo espiritual, na fé. E você? Você quer isso para a sua vida? Querer é poder se você agir. Tem poder quem age. Tem mais poder ainda quem age na direção certa. Então, começa agindo. Você vai fazer esse jejum que você vai entregar lá no Monte Manaim, na sexta-feira da paixão. E você vai agir na direção certa. Sexta-feira da paixão, você vai lá no Monte Manaim trocar a sua cruz de sofrimento. Qualquer que seja o seu sofrimento, por uma coroa de glória. O que te dominava vai passar a ser dominado por você e você vai jogar por terra. E você, o que sofria com uma doença, agora vai gozar de grandiosa saúde. É assim. É assim. A fé é loucura para o mundo. Inclusive, a palavra de Deus diz que a cruz é uma ofensa para o mundo. A cruz é loucura para o mundo. Mas para nós, que somos da fé, é o poder de Deus. Aleluia. Que o nosso Deus abençoe demais você, seu dia. Que jejum forte, né? É batalha espiritual mesmo. Não pense que vai ser fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas não reclame. Siga firme. É fé para vencer. Não reclame. Fique atento. Jejum, oração, unção, direção certa. Monte Manaim, sexta-feira da paixão. É a nossa jornada. O alvo da nossa jornada. E nós estamos nessa caminhada. Maravilhoso. É madrugada. Vamos consagrar a Deus. Mais um dia do nosso jejum. Você já se ungiu hoje? Hã? Então se unja. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. É madrugada e eu te agradeço, Senhor, por esse jejum forte que nós estamos fazendo. Jejum da paresma. Estamos, sim, em batalha espiritual. Tem sido dias intensos no mundo espiritual. Mas nós temos vencido porque o Senhor é por nós e a Tua força conspira em nosso favor. Pai, eu consagro a Ti, Pai, mais um dia desse jejum de 40 dias e 40 noites que nós estamos fazendo. Rumo à Sexta-feira da Paixão no Monte Manaim, onde cada um de nós, eu, o apóstolo, esse irmão que ora comigo agora, essa irmã que ora comigo agora, vai pessoalmente lá no Monte Manaim, cada um entregar o seu jejum, de joelhos aos pés da cruz vazia e tocar no manto sagrado e possuir o seu milagre. Obrigada, Pai. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Que coisa forte. Obrigada. Eu consagro mais um dia do nosso jejum. Peço a Tua bênção. Dou a minha bênção apostólica a todos os nossos companheiros da oração da madrugada. Peço que o Teu Espírito fortaleça o nosso espírito, porque o jejum é isso. É o fortalecimento do espírito e a diminuição da carne. Que vençamos, meu Pai, mais um dia desse jejum forte. Rumo ao Monte Manaim, o dia mais importante do ano. Para nós, cristãos verdadeiros, a sexta-feira da paixão de Cristo. Um dia de glória. Um dia de trocar a nossa cruz de sofrimento por uma coroa de glória. Aleluia. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe demais você. Um forte abraço. Muito bom dia para você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Paz e luz para você. Vou levar meu sofrimento no Monte Manaim. Na sexta-feira da paixão o meu milagre vai acontecer. Vou levar a minha cruz no Monte Manaim. Na sexta-feira da paixão o meu milagre vai acontecer. O meu milagre vai acontecer. A sexta-feira da paixão o meu milagre vai acontecer.